Eu precisava de você, até você me dispensar Porque todo dia é a mesma coisa, eu só quando precisar Você está aí, já encontrou outro rapaz Que não te dá nem 10% do que eu já te dei E eu te dei amor exacerbado, natural Daqueles que a gente vê na TV E eu te dei amor tão doente ou tão irracional Daqueles que ninguém vê mas pode sentir Eu queria te falar que ontem mesmo eu vi outra pessoa Troquei de novo você E afinal já é a quarta vez do mês Porque gente brota do chão, gente não precisa ter nome Gente tem pra todo canto Você aí sozinho com muitos Acompanhado de solidão Eu vi que foi em vão Eu vi que foi em vão Você fazer seu show, você fazer sua graça Pra me conquistar, pra me reconquistar Pra me reconquistar E eu já estou melhor Do que estava com você Eu já estou muito melhor Eu já estou muito melhor E hoje eu sei que eu não preciso de amor Para pincelar a pintura O quadro da minha vida Sou eu que faço Sou eu que faço Sou eu que faço Só, 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 só comigo E hoje eu sei que eu não preciso de amor Para pincelar a pintura O quadro da minha vida Sou eu que faço Sou eu que faço Sou eu que faço Só, só